Nós vamos ao vivo justamente para a Casa do Trabalhador, onde está o Alfredo Neto, porque a Casa do Trabalhador, em parceria com o Senai, estão oferecendo um curso gratuito e olha só, eles estão encontrando dificuldades para preencher essas vagas. Curso profissionalizante de graça. Não acham pessoas para fazer esses cursos. Alfredo Neto, é com você. É, Ana. Aqueles que buscam pela oportunidade de emprego reclamam de esbarrar na falta de qualificação. Bom, temos aí essa vaga, o nosso cinegrafista, o Max, vai dar aquela focada aqui. Para aqueles que estão à procura de qualificação, qualificação rápida, não precisa estar com o segundo grau completo, a pessoa pode fazer no período viso pertino, se não está trabalhando. São 160 horas, é um curso rápido, praticamente rápido, que a pessoa pode se qualificar e já sair produzindo, trabalhando. Só que o que acontece, Ana? As inscrições terminam amanhã e a demanda procura não está aquém. O que acontece? Quando se tem a exigência da qualificação, muitos reclamam de não conseguir se qualificar, porque as coisas são difíceis. Muitos reclamam não ter condições de pagar algum curso por falta do emprego, que poderia gerar a renda e a condição para poder se qualificar. Mas, quando há essas qualificações gratuitas, as procuras são poucas. Ou seja, são as desculpas que são valoradas pelas pessoas que gostam de utilizar as desculpas. Muitas delas. Não é, Jean? Bom dia. Bom dia, Alfredo. É isso mesmo. Então, aproveite a oportunidade. Primeiramente, bom dia, Ana, a todos vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui na Munir Tomé 86 Centro para você fazer essa inscrição. Até amanhã dá tempo a enriquecer o currículo para ficar preparado para o mercado de trabalho. É o Qualifica Talentos, juntamente uma força com o governo estadual, municipal, ajudando para que você possa ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, até amanhã pode nos procurar aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. E, Jean, sobre essas vagas do curso, aquelas pessoas que acabam evitando de se matricular ou acabam olhando e não se matriculando. Alguma delas fala alguma coisa? Quais são as principais desculpas dadas para a pessoa não se qualificar? Muitos falam que não dá tempo, que não tem dinheiro, entendeu? Então, é bom reforçar. Não paga nada. É gratuito. Então, gratuito. O governo, juntamente com essa parceria, deixou aí cursos gratuitos. Já tivemos aí o técnico em logística, né? E agora é esse que é para aproveitar mais. Então, dá tempo, gente. Até o dia 17, até amanhã, faça inscrição ou no Senai ou nos procure aqui na Munir Tomé 86 Centro. Então, é gratuito. Não vai pagar nada. E lembrando uma coisa, Ana. Muitos acabam reclamando que esses cursos, às vezes, por ser em horário matutino ou vesportino, acabam atrapalhando eles em se candidatarem a algumas vagas de emprego ou tomam o tempo de fazer alguma coisa durante o dia. Tomaram teré, ficar em casa, alguma coisa assim. Mas, se estivesse trabalhando, estaria, nessa hora, produzindo, trabalhando. E, às vezes, é numa qualificação dessa que a pessoa consegue sair na frente das demais e conseguir um salário melhor, né, Gê? Com certeza, Alfredo. Você falou tudo, tá? Então, aproveite. Assistente de produção, você vai se qualificar. Nós estamos aí com empresas precisando, né? A mão de obra qualificada. Então, se prepare, gente. Olha, aproveite a oportunidade. Então, até amanhã, né, dá tempo. Você pode comparecer hoje, munir com os documentos aqui. Nós já ajudamos. Ou diretamente no Senai, através do site. Agora, só para o contraste, Jean. Quantas vagas estão disponíveis para hoje aqui na Casa Trabalhada? Só para você ter uma ideia. 309 oportunidades, tá? E o painel já está aumentando. Então, se você procura uma vaga de emprego, né, você quer uma oportunidade. Fora aí as vagas que estão aí temporárias, né? Nós temos aí, essas são foras. São 309 vagas para você já se adentrar no mercado de trabalho entre empresas de Três Lagoas e da região. Agora, nós temos muitas vagas também aí temporárias para o comércio de Três Lagoas. É, Ana. E o que a gente nota, o nosso cinegrafista, o Max, poder focar aqui, ó. A demanda. Com mais de 300 vagas disponíveis, muitos que reclamam de não ter oportunidade, de não estar sendo contratado, indo para as cidades vizinhas para tentar se candidatar a alguma vaga de emprego. E depois volta reclamando dos valores cobrados para o custo de vida. E temos as cadeiras vazias, como é a situação da UPA, posteriormente ao final de semana. Que a gente vê que o pico de lotação é geralmente em uma época e depois para. Infelizmente, a gente vê que as vagas tem e vagas para se qualificar também tem para aquele que procura aqui na Casa do Trabalhador, Ana.